Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e a nossa nova casinha por mais alguns dias aqui na Tailândia. A gente pegou esse quarto aqui, ó, que a gente tá impressionado por conta do valor do quarto e por ser um quarto assim, ó, um quarto de hotel, né? A gente tá pagando, pasmem, R$35,00 na diária aqui desse quarto. Ele é um quartinho diferente, vou mostrar pra vocês depois o porquê que o quarto é mais barato. Mas é completo, ó, tem televisão, uma camona de casal. Isso aqui eu achei muito legal porque é tipo uma mesinha que ela levanta, não vou levantar agora, não vai derrubar tudo. E tem um espelho, aí tem um armarinho pra guardar as coisas, frigobar, ar-condicionado, que é muito importante. Tem um ser no banheiro escovando o dente. E o banheirinho é bem bacana, ó, bem simples o quarto. Mas, gente, pra dormir, tomar um banho, é ótimo. Mais do que bom, do que perfeito. Nossa, você tem tudo privativo, né? Aham. Muito boa. Não sei se vocês repararam, mas nosso quarto não tem janela. A única janela, entre essas que tem, é essa daqui, que ela nem abre, né? Eu tentei abrir, ela não abriu, amor. Ah, ai, está toda ressecada de maesia, viu? Ixi, não vou nem mexer nessa vida aqui, senão vou comprar uma nota de mim depois. Continuando minitura aqui do nosso quarto, que a gente está saindo e nós vamos levar vocês junto. Olha aqui, a gente não tem janela, mas a gente tem essa porta aqui, ó. Quer ver? Consigo nem abrir a porta. Tcharam! Temos uma mini varanda, ó. Na verdade, não é a sacada do nosso quarto, né? Aquela ali é a porta de saída de emergência, ó. Então, aqui dá pro corredor, onde tem todos os quartos. E aí, cada quarto desse tem sua própria varanda. E aí, o nosso diferenciado não tem, a gente divide essa daqui. E só tem um detalhe. A galera que vier fumar aqui, né, por algum motivo... Porque aqui tem cinzeiro, então é uma área de fumante, né? Quem vier aqui, se tiver um ser sentado lá no trono, vai ver. Olha lá, dá pra ver certinho o vulto do Léo. Essa aqui é a rua do nosso quartinho. Ali são várias casas de massagens, uma do lado da outra, que aqui tem muito. E como vocês podem ver, o tempo, ó, tá bem chochinho. Tava chovendo até agora. E agora parou um pouco, a gente vai aproveitar pra sair. Bora aproveitar que a chuva passou. Tá pronta? Eu tô pronta. Uma das coisas que eu gosto aqui é que a maioria dos lugares, se é um lugarzinho pra deixar o calçado, pode andar descalço. Eu adoro andar descalço, cara. Então, só... E essas moedinhas aqui? Nossa, cara, eles gostam da moeda. Será que se levar na Seven, eles não trocam? Trocam. Acabam trocando. E os bancos da Tailândia, eles cobram taxa pra saque. Eu acho que deve dar quase 40 reais de taxa. Então, saca uma quantidade maior e usa só em lugares que realmente precisa. Como táxi, alguma coisa assim de, ah, foi visitar algum lugar, não aceita cartão. Aí sim você usa o dinheiro. Porque nos demais lugares, assim como na Seven Eleven, que é onde ele tá indo agora, aceita cartão. E falando, então, em cartão, a gente tá usando sempre aqui o cartão da Nômade. Se você ainda não conhece, a Nômade é uma conta global 100% gratuita, aceita em mais de 180 países. Eles têm o melhor câmbio do mercado e IOF menor que o cartão de crédito tradicional. Então, usando o cartão físico ou digital da Nômade, você consegue economizar 10% na sua viagem internacional. E além de econômica, ela é muito segura, porque eles têm garantia do FDIC, que funciona como um FGC. É ideal pra você ir comprando dólares aos poucos. Então, se você tá pensando em fazer alguma viagem internacional, aproveita, abre uma conta na Nômade, já vai comprando dólares e deixando ali pra quando você for viajar, você já tem seu dinheiro garantido ali na conta da Nômade. E pra abrir uma conta na Nômade é muito fácil. É só baixar o aplicativo e usando o nosso código de BRAVATRIP, você ganha até 20 dólares de cashback no seu primeiro câmbio. Então, aproveita, já baixa aí o aplicativo, abre sua conta na Nômade e começa a juntar seus dólareszinhos aí pra quando você fizer sua próxima viagem internacional e conseguir economizar. Bora, então, dar uma voltinha. A gente vai pra 7-Eleven comprar umas coisinhas pra gente experimentar, porque a gente sempre vai pra lá e tem muita coisa diferente, curiosa, que a gente não sabe nem dizer o que que é. Então, hoje vai ser o dia de experimentar essas coisas, né, Dora? Eu não consigo identificar nada, cara. É tudo muito diferente do que a gente vê no Brasil. Você fica olhando, é só um monte de, sabe, é muito colorido, é muita informação, muita informação. Muitas coisas aqui. Aí você tem que parar e ficar pensando, porque não tem escrito em inglês. Algumas coisas tem alguma informação em inglês. É, tipo assim, tiquei, não sei o que, acabou. Não tem mais nada. Quando é alguma coisa, tipo, muito específica, assim, eu acho, muito daqui mesmo, aí é tudo tailandense. A gente tá no quarto andar. Pô, antes eu vou mostrar o quinto andar. É a mesma coisa que o nosso, ó. Todos esses tem. O nosso apartamento ali, ele era pra ser daqui até lá, entendeu? Aí teve que ter essa saída de incêndio. Aí, essa é uma portinha, igual a outra lá. Que, no caso, tá um pouco emperrada. Eu acho que faz tempo que ninguém abre essa porta. É. Pode ser isso, né? Detalhe que ela é a saída de emergência, né? Então, qualquer coisa só dá um... Mas eu ia mostrar aqui em cima. Olha que da hora. A gente tá, então, no quinto andar. E agora, a gente vai pro sexto. Só tem escada. No sexto, não tem elevador. Que da hora. Sorte para o chover, viu? E chegamos. Olha só o visual aqui de cima. E olha só o que tem aqui do lado. Uma piscininha. Uma piscininha. Piscininha, amor. Piscininha, piscininha. Mas não tem cara de ficar muito limpa, não. Cara, eu queria muito entrar nessa piscininha. Porque tem uma carinha muito gostosa. E olha aqui o visual da piscininha. Você vê tudo lá embaixo. Porém, galera, ela tem uns... Que da hora, né? Eu não sei quanto tempo faz que ela não é utilizada ou limpa. Então, tem umas paradas meio verdes ali. Uns lodos ali, uns lodos. Mas o outro lado é mais da hora a visão, quer ver? Aí tem uns banquinhos aqui, ó. Banheiro, tem um banheirinho aqui, ó. É, tem um banheiro aqui em cima. Cara, bem legal, né, pô? Por 35 pontos por pessoa. Oh, oh. Oh, deixa... Eu acho que não vai dar pra gente ver o mar, será? Ah, certo. 350 metros. Ai. É, eu acho que ninguém vem aqui mesmo. Acho que ninguém vem aqui. Oh, mas tá uma brisa boa, hein? Olha, tem até uma dúzia. Ih, vai dar pra ver o mar. Vai dar pra ver? Ih, não dá. Só uma... Uma frestinha lá no fundo. Ah, marca lá. Lá no fundo. Que é uma espreguiçadeira de você tomar um sol, que no caso o sol não tá afim de aparecer, mas a gente entende, porque não tá na época dele. Mas que massa, né? Pô, que gostoso, né? Tá com saudade dessa brisa de litoral, cara. Tá com sensência de amaresia. Aqui venta, cara. Tá ventando agora, gostoso. Olha o elevadorzinho, amor. Ai, o elevador, descendo lá. Olha que tá caindo o bagulho lá, o elevadorzinho. Olha que legal. Uma outra curiosidade aqui, meu, é que a gente, pô, não tá acostumado, é óbvio que não tá acostumado a ver isso, mas todo lugar tem aviso de tsunami, rota de fuga, placa, tudo sinalizando a questão de tsunami. Aí eu falei pra cá, ó, um prédio maior é aquele lá, tem um monte de morro em volta. E outra coisa que eu quero mostrar lá embaixo, que a gente já alugou ontem, assim que a gente chegou, foi uma motinha, cara. Que eu falei, amor... Dá pra fugir qualquer coisa. Ah, além de dar rolê, porque tem muita coisa pra fazer aqui no litoral de Phuket, também eu achei bem, tipo, foi uma desculpa a mais pra falar, vamos pegar uma motinha, entendeu? Porque qualquer coisa, mudo na motinha, rasgo embora. Meu maior medo na vida, se você me perguntar qual é o seu maior medo, é tsunami, não me perguntem porquê, mas é tsunami. E barata. Não é, mas barata, barata ainda, né? Melhor que tsunami, vai. Mas eu nunca na minha vida imaginei que eu ia chegar num lugar e que tivesse realmente várias placas avisando que tem risco de tsunami e várias placas mostrando rota de fuga. Deixa eu ver se aqui vai dar pra ver. Ah, embaixo do hotel aqui, ó. Aqui tem? Aquela faixa azul lá, ó. Ah, é aquele... É o desenho de uma onda. Ah, no chão. Isso aí, ó. Indicando a rota de fuga. Aí, essa aqui é a recepção do hotel que a gente tá, ó. Tá ligado, cara. E, ó, essa vermelhinha aqui é a motinha que a gente pegou. Aí, aqui, essa daqui já é nova PCX, cara. Aí, eu só preciso tá com esse controlinho junto comigo, ó. Porque ela já fica direto com o computador lá. Mas como a gente não vai de motoca, eu só quero ver o que eu deixei. Ah lá, eu acho que... Ah lá, já identificou que eu tô perto aqui. Ela já deixou abrir os dois capacetes e a capa de chuva. Ah, amor, a capa de chuva tá aqui sim, viu? Tá aqui. Tá. Essa motoquinha aqui, cara, a gente tá pagando 200 bar por dia. Muito barato, mano. Porque a gente tá pagando 350 lá em Bangkok, nas mais fraquinhas aí, ó. Ela já travou de novo, ó. Partiu? Partiu. O que foi? Não conseguiu fechar? Consegui. Ah, fechou, tá de boa. Ela é bonita, né? Linda e muito confortável, cara. Aí, a frente do nosso hotel, bem de boa, sentido praia. Ou pra cá, ó, sentido aí, ó, as lojinhas, casas de massagem e tudo mais. Nossa, mas aqui tem muita cara de litoral mesmo, não tem? Muita, bastante cara de litoral mesmo. Eu tô comparando muito com o Guarujá. Verdade, cara. Me lembra muito o Guarujá mesmo. Lembra. Passando ali na orla da praia. Aqui, essa rua que a gente tá é muito completa. Tem de tudo também. Aliás, dá uma impressão de que aqui todas as ruas são muito completas. Porque onde você vai, tem uma farmácia, tem um mercado, tem uma 7-Eleven, tem restaurante, tem muita coisa. Verdade, cara. E aqui, ó, esse prédio aqui, tem uma placa ali que ele é um abrigo temporário em caso de tsunami. Ah, verdade. Ó, olhando aqui embaixo agora, é esse aviso aqui, ó, que a gente tá vendo lá. Ali é a plaquinha, ó. Olha lá, tem a safety zone, ó. Então, é a zona segura aí, sentido pra lá. E ali tem a plaquinha de abrigo temporário, o prédio. Ah, tá, ó lá, ó. Aquela plaquinha azul ali, ó. Abrigo temporário, porque é um prédio aí mais, acredito, reforçado e mais alto, né? E grande, né? Amplo aí pra... Mas tá aí uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse ver tanto no dia a dia, que era placa de tsunami, abrigo temporário e rota de fuga. Verdade. Aqui, como em Bangkok, tem muita casa de massagens, ó. Ali do outro lado da rua tem uma atrás da outra. Mas aqui tem um diferencial. As casas de massagens daqui tem muitas profissionais. Uma vez eu fiz uma massagem no pé, que galera do céu. Melhor coisa da vida. Eu não fiz isso daí. Porque se você vai fazer uma massagem no corpo, você escolhe lá, vamos supor, uma hora. E aí ela dedica uma hora no seu corpo inteiro. No caso, eu fiz uma massagem de uma hora no pé. Ou seja, uma hora dedicada aos meus pés. Então, tipo assim, foi sensacional. Agora a gente vai experimentar. O Léo já experimentou? Essa daqui é a única que a gente viu até agora que tem essa disposição de cadeirinha e tal. Porque a maioria das coisas você tem que pegar e consumir em outro lugar. Aqui é muito difícil você encontrar lixo na rua. Não lixo jogado no chão. Lixo jogado no chão, um ou outro você acaba encontrando. Mas é mais difícil. Eu digo lixo, lixo pra você jogar. Eu acho que tipo, cada um leva o seu, é responsável pelo seu mesmo, entendeu? Ela vai começar do começão mesmo. Olha, isso aqui eu indico mais uma vez, hein? Qual que é um desse, ó? Eu tenho um desse verdinho aqui, ó. É, a gente comprou desse aqui. 24 bar, dá uns 3 e pouquinho. Ele é como se fosse um Vic, aqueles Vic Vaporubi que você fica inalando. É muito bom, cara, ajuda muito. Nossa, libera tudo, se respira perfeitamente bem. Arroz? Arroz, cracker. Ah, bolacha de arroz, eu acho. Pimenta. Ah, droga. Isso aí, galera, não vai dar. Se tiver pimenta, não vai arrolar. Eu acho que a gente podia pegar um pratinho pra experimentar. Um congelado? É. Pra experimentar um prato diferente, a gente já experimentou o carbonara, que é sensacional. Carbonara é bom, verdade. E é um milisco. Isso é que eu falo, é muita informação, cara. É muita informação. Sim, olhando, você pensa o quê? Eu penso que é alga. Ah, é alga. Não, mas é... Porque parece alga. Não tem... Olha, family pet sharing é coisa do que tá falando do tamanho. Mas daí seria o quê? Seria pra você comer ou seria... Não, mas é alga mesmo. Ah, é aqui, ó. Ah, é pra comer, né? Você abre e come alga de boa. Aqui, ó, também, ó. É que eu vi um rapaz também pegando um monte desse, assim. Foi pegando uns par. Nossa, gente, eu nunca comi alga, assim, no Instagram. Quer pegar algum aí? Tem muita coisa de peixe, né? Tem muita coisa de peixe, né? Olha que viagem. Vem três salgadinhos, eu acho, que aqui dentro. Muita coisa de pimenta, cara. É isso aí que eu tava procurando, ó. É espetinho? Isso. Tem um... Aqui, ó. Isso aqui realmente é lulinha. É lula. Lula é ressecada, é desidratada. Nossa, gente. Aqui é um petisquinho de lula mesmo, entendeu? Essas coisinhas de peixe, assim, ó. Eles consomem muita lula, assim. Isso aqui, você vê um monte de moto, bike passando por aí. Um monte dessa pendurada vendendo com elas inteiras. E isso aqui tá com cara de espetinho com sabor de... Pimenta, com certeza. Não, não tem pimenta aqui. Tem um pepino, um tomate. Eu não arriscaria, não. Mas, ó, o que a gente tava falando não tem informações do que é em inglês. Ah, não, olha aqui, ó. É peixe alguma coisa com sabor de barbecue. Filé, aham, de peixe sabor. Não é isso aí, alguma coisa assim. Você não levaria pra experimentar? Ela gosta. E lá, nossa, ela ia os iguagostas, né? Com guacamole? Não, não é guacamole. É, guacamole. Não pode ser. Não, não é, não. Não, mas aqui, né, não sei. Eles têm costume. Tem bastante coisa de abacate aqui. Não dá pra gente saber o que é. A gente vai pegar e experimentar aí, e é isso. Tem uns aqui com omelete muito da hora. Tem coisa de camarão, ó. Ah, não basta de passagem, então. Olha que massa, ó. Com camarãozinho. Vamos pegar um prato. Olha esse ovo frito aqui, bonito. Parece de um pimenta. Ah, é ovo. Mas tem pimenta? Ah, tem pimenta, ó. Aqui, ó. Ah, eu queria levar um pratinho pra gente. Esse aqui, pancetinha? Frango. Ah, franguinho já picado. O que é isso? Sei lá. A ideia é essa. Não, eu sei lá mesmo. Sei lá. A ideia é olhar aí, ó. Tipo, é tudo muito diferente. Isso aqui eu acho que deve ser só chá. Isso aqui é tudo chá. Aí aqui deve ser tudo, sei lá, suquinho e leite, ó. Suco de tomate. Coisinha de leite, azia, coisa de jacucho, ó. Então será que você pegou leite? Amor, eu vi alguma coisa de malte. Malte? Eu não sei, a única coisa que você conhece de malte é ovo maltine. Será que é alguma coisa? Ah, verdade. Esse é o ovo maltine deles, ó. Esse aqui, ó. E esse aqui é o concorrente do ovo maltine, que é o que a Cá tá tomando lá como pó no leite. Bele, sim. Bom, vamos pegar mais uma bebida? Vamos. O que você mais quer experimentar de bebida aí? O que mais? Vamos experimentar um suco diferente ou chá? Suco é mais difícil o chá. Tem só esses de... Peraí, nossa, eu falei e nunca tinha visto aquele ali. Ah, é de tomate. Não, é sempre de tomate. Sempre tem tomate comer nesse sucão, assim, da hora. Maracujá com tomate, uva com tomate. É verdade. Porque tomate é fruta, né? É. A gente é que come ele como se fosse. Esse aqui me atraiu pela embalagem. Achei muito bonita. Deve ter um suquinho de maçã. Alguma coisa de maçã. É. E acho que é deles mesmo, porque tem a logo deles aqui. Ah, a logo da Seven. Deve ser deles mesmo. Esse aqui é o saquinho que tem as coisas que precisam esquentar, né? E no micro-ondas. E a gente pediu pra fazer lá, porque aqui não tem micro-ondas. Então a gente já trouxe tudo quentinho. E tem um cheiro. Tem um negócio que tá cheirando muito forte. E eu suspeito que seja aquele pãozinho chinês. Porque ele é o que tá aqui perto. Nossa, tô muito curiosa pra experimentar as coisas. São muito diferentes. Chegamos no nosso quarto. E agora chegou a hora mais esperada. Vamos experimentar as coisas. Vamos começar pelos quentes, então. Porque no quarto não tem micro-ondas. Então não tem como a gente esquentar. Vamos, quer começar por qual? Vamos ver o que a gente trouxe, então. Uma pizza de salsicha. Eu peguei. Salsicha com bacon. Confesso que eu peguei, porque eu tava com vontade de experimentar. Mas tem mais coisas. Temos aqui um pãozinho chinês com recheio de porco. Vamos ver se é bom. Isso aqui tá quentinho, ó. Isso aqui tá quentinho. Um pãozinho chinês com recheio de porco. Isso aqui parece um sushi. Sushi de frango. Nossa, que cheiro. Eu não sei o que é. Nossa, cheirinho gostoso, ó. Gostoso o cheiro. Nossa. Esse aqui tá pesado. Um rolinho de frango enrolado numa alga. Esse aqui tá pesado e quente. Ah, então esse aqui, ó, é uma sopinha. Quer ver? É uma sopinha. Uau, é uma sopa de arroz. Um porco cozido. A gente trouxe aqui uma... What the Fanta? What the Fanta? É um ponto de interrogação. Não sei se vai dar pra ver aí na câmera. É um ponto de interrogação e é uma cor dela... Tipo Fanta uva, só que opaca. Ou seja, ela não tem... Pelo que eu vi, ela não tem sabor. Vamos descobrir, então. Porque o objetivo deve ser esse, né? Tem um ponto de interrogação, tipo, descubra você o sabor. Cheiro de quê? Doce. Doce? Não, cheiro de doce. Só não tem... Ai, gente, eu adoro essas coisas. Não tem cheiro de, tipo assim, alguma coisa. Não, cheiro, sei lá, de bala. Cheirinho de, tipo, gominho de tutti-frutti. Não tem? É. É, achei que... É. Pra mim, cheiro essas balinhas, essas... É. Deixa eu ver. Imagina uma... Não consigo falar o próximo do que que é de nada. Fruta, nada. Diferente, né? A cor já é bem diferente, já vem opacona, assim, hein? Não é... Bom, de acordo com o meu paladar, não é de nenhuma fruta, de nenhum sabor que a gente conheça no Brasil. Porque eu nunca senti esse sabor. Será que é isso a parada? É um sabor novo que, tipo... Do que que é essa planta? Ah, tem... É roxinho, mas não tem sabor de uva, não lembra uva. Eu falei que o cheiro é de tutti-frutti, mas não tem sabor de tutti-frutti, zero sabor. É um... É doce, é bem docinho. Mas... Gostosinho. Gostosinho. Que eles não sabem, imagina a gente. Não, acho que a propaganda, eu acho que deve ser isso daí, entendeu? Porque, realmente, tipo, não lembra nenhuma fruta, tipo, não dá pra comparar com nenhum sabor que a gente tem experimentado já. Porque não tem gosto de nenhum sabor que a gente já experimentou. Mas é gostoso, né? Vou comer o caldinho. Caldinho é experimentar, é gostoso. Ih, subestimei o negócio. Subestimei. E olha que você não gosta de arroz, hein? Porque eu não gosto de, tipo, canja, porque é arroz, né? Então, pra mim, um desafio experimentar esse prato é porque eu não gosto do arroz boiando na água. Mas bora lá. O caldinho é sensacional. Nossa, cara, é molhadaço. Vamos ver com o caldinho e tudo. Hum! 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 Subestimei muito! Muito! Hum! Gostosinho, saborzinho gostosinho. Nossa, é super... É uma jantinha de boassa. A cara do porquinho não é bonita, não. Não, a cara... Gente, não dá pra negar que a cara não é bonita. Da carne, parece uma carninha meio esponjosa. Parece. Mas é gostoso, cara, experimentar tudo junto, assim. Hum! Saboroso. Hum! 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 Dá pra comer, não dá numa refeição de boassa. Eu já gosto de cancha, essas coisas assim. É. Mas eu, é um meio que um certo preconceito com arroz boianava. Nossa! E não foi caro, não, cara. Isso aí foi menos de cinco reais. Aprovadíssimo arrozinho com porco. Vamos ver essa... Próximo. Essa alga com frango aqui, ó. Nossa, o cheiro é forte, hein? Literalmente franguinho. Achei que ia ser como se fosse um... Deixa eu experimentar. Hum! Steakzinho de frango, sabe? O que é tudo moído. Cheira... Ah, não cheira peixe. Cheira alga. É o cheiro da alga. Bom, como a gente tá experimentando? Hum! Hum! A gente tava com medo das coisas serem muito fortes ou muito pimenta ou muito ruim e não servir como uma janta. Mas vai servir como janta, sim. Nossa! Nossa, franguinho muito bom. Nossa, muito bom. E esse aqui... Esse é o porquinho. É meio estranho, né? Também parece um... Uma massa crua. Se for parecido com aquele da Chanatau, O cheiro tem cheiro de massa crua. Bem fofo. Hum! Massinha gostosa. Vamos ver. Eita, fermenta. Hum! Chega de ver cheia. Muito bom. Bom. Muito bom. Vou conseguir comparar, então, entre um pãozinho feito numa barraquinha de rua e um pãozinho industrializado, né? Que a gente comprou pronto na 7-Eleven. Se você perdeu esse vídeo, o editor vai deixar linkado aqui, ó, pra vocês assistirem. A gente fez um tour pelos templos e passamos pela Chanatau, que é o bairro chinês, onde tinha esse famoso pãozinho chinês. E eu provei. Vamos provar esse aqui agora. Aqui tem mais recheio. Esse aqui é muito gostoso. Mas aquele lá era bem mais gostoso. É. É que industrializadão, assim, você põe um padrão pra não ter erro, né? Mas, assim, a textura dele é muito fofa. Aquele lá era bem mais fofo. Não sei se era porque tava ali prontinho na hora, né? A textura desse pãozinho é muito fofo e ele gruda muito fácil na boca. É, fica no dente. Fica grudado no dente. É como se fosse uma massinha mais crua, né? Uhum. O porco. É bem moído, bem saboroso, bem temperado, super gostoso. Aprovado também. Muito bom. Nossa, amor. Hum. Olha essa pizza, cara. E aí? Nossa. O quê? Subestimei legalzaço. Mentira. Ah, rapaz. Não tem nada a ver com a nossa salsicha. Não? Nada a ver. Aí eu sou suspeita a falar porque eu adoro salsicha. Eu sei que salsicha não é o melhor alimento do mundo, é o pior, mas é muito bom. Nossa, que cheirinho de orégano gostoso. Bom, como eu subestimei a sua aí, e eu sei que você não gosta de canja, porque de salgado foi só esse. De salgado quente, né? Uhum. Dá uma boa, uma jeitinha, vai. Nossa, mas isso aqui é muito bom, gente. Hum. O que você não quer esse adocicadinho? Muito bom. Tem um levo adocicado. É bem queijudinho. O queijo vem totalmente derretido, delícia, deixa a pizza bem cremosa. A massa é uma massinha que parece de pão, massinha de pão de forma, sabe? Bem fofinha. Não é uma massa fina, é uma massa bem fofinha, tipo pão. E muito boa. E muito boa. Hum. Mas essa canjinha aqui deve estar de boa. Esse aqui é um salgadinho de peixe, é um stick. Stick de peixe. E tem uns legumes desenhados aqui, então... Stick de peixe. Isso aqui deve ser algum tipo de salgadinho, mas ele é sabor trufa. Sem nem dizer o que esperar desse daqui. Sabor trufa? Sem nem dizer. Cara... E pegamos também. De desenho de uma coxinha, né? É, parece uma coxinha. Que viagem. Isso aqui é alecrim, né? Hum, é alecrim. Isso aqui é alho, ó. Estranho. Nossa, deve ser saborosão, então. E pegamos... Uma alga. Alga, eu esqueci o nosso. Uma alga. Pegamos alga. É de churrasco, tá? Nossa, cheirinho é... Cheirão de barbecue mesmo. Nossa, cheirão da barraquinha ali da rua. É que a foto é o espetinho das barraquinhas de rua. Não cheira? Sabe quando você tá passando na calçada, tem um carrinho? É isso aqui que cheira. Queria que desse pra vocês sentirem o cheiro. Isso aqui é cheiro de carrinho da Tailândia. Muito bom, cara. Que susto. Gostoso. Nossa, vou até deixar pra depois daqui. Eu tô cheião, esse daí tá bem gostoso. Eu gostava de refúço churrasco. Sempre achei muito massa refúço churrasco. Hummm. Delícia. Um saborzinho meio adocicado de fundo. Isso aí foi só um coringuinha, né? Porque sabor de barbecue de frango, ah... Agora esse aí de trufa. Acho que é pra fazer um coringuinha, né? Nossa, que cheiro de trufa. De trufa, né? Muito forte. Rapaz. Vamos ver. Nossa, cheira muito forte. Muito forte. Nossa. Nossa. O quê? Bom? Ele fala nossa, parece que é horrível. Quem gosta de trufa vai adorar, porque é concentradaço churrasco. O cheiro é fortíssimo. O gosto da trufa. Hummm. Eu gostei da trufa. É um gosto meio peculiar. Eu tomei caldo de trufa. Tô louco. Aí quando você mastiga, nossa, ele explode a trufa na boca. Você fala, ele está um pau. Sabe só o que falta aqui? Hum. Uma cerveja gelada. Nossa, é um peticinho perfeitaço. A textura é idêntica, idêntica àquelas torcidas. Torcida, eu não lembrava o nome. Torcida. Torcida. A textura é a mesma. Se tiver a pimenta, eu ferrou. Eu peguei um pedaço muito grande. E aí? Tem pimenta? Nossa, dei muita pimenta. Bebe o suco do Atafanta. E estava gostoso. Muita pimenta? Puts, estava gostoso, cara. A única coisa que, até agora, de tudo que a gente experimentou, a única coisa que eu não compraria de novo é a Fanta. E essa alga? E a alga. Agora, isso aqui... E eu acho que esse peixe aqui... Esse peixe aqui... Eu peguei por curiosidade. Nossa, será que vai impregnar o cor? Vai. O cheirão de bacalhau. Nossa, mano! Não gostei do cheiro. Não gostei do cheiro. Nossa, mano! Nem... É escama de peixe? Será que é? Não. Calma, gente. Desculpa. Isso não deu. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.